Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, eu tô regravando o vídeo porque deu um problema no microfone na hora que tava gravando. Isso acontece? Acontece! Mas tenho certeza que vocês estão curtindo nosso conteúdo, por favor, então deixa aquele like abaixar, se inscreve, compartilha e vem comigo fazer crochê porque tem muita coisa legal, tá? Desculpem o primeiro vídeo, gente. Eu sei que tava todo mundo louco por esse vestido, mas ele vem agora, tá, gente? Esse é o segundo vestido do canal, do projeto Nossa Semana Vanessa Montoro. É um vestido maravilhoso, feito todo em square, como vocês viram, é square e flor, porque ele é feito com esses sites que tem formato de florezinhas que vai no nosso vestido. É um vestido simples e que fica a dica, não use fio muito grosso, tá? Na live sexta-feira a gente vai falar novamente a respeito de... Eu vou fazer o seguinte, na live sexta-feira vai ser aquela live completa. Tudo quanto eu não falei nas outras lives que eu disse que ia falar aqui e não deu tempo, eu vou falar nessa live sexta-feira. Aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre os tipos de fio, adaptação de receita, fazer molde de algumas coisas. A live sexta-feira vai ser uma live das antigas. Sabe aquela live antiga que eu fazia tanta bagunçada, que vocês entendiam se todos gostavam? Então vai ser uma live daquelas completíssima, tá? Tudo que eu não falei até hoje vai estar na live sexta-feira, tá bom? E hoje a gente vai fazer esse vestido. Agora tá vindo os seus materiais e mais tarde vem o passo a passo. Esse não é um vestido para ser feito com linha muito grossa. Eu aconselho que você use um fio mais ou menos como Cléa 1000. Posso usar o fio Anne? Poder você pode, mas o seu square vai ficar bem maior do que ele tá aqui. Ah, eu posso usar fio de viscose de bambu, que foi uma pergunta que a Corália me mandou pelo aqui, pelo canal, pelo comentário dela. E aliás, gente, eu quero agradecer de verdade os comentários que vocês estão me mandando. E é muito bom receber os comentários de vocês. Eu fico muito feliz cada vez que eu leio um comentário de vocês e eu tô muito, muito feliz mesmo, tá bom? E gente, esse vestido é um vestido para ser um vestido de festa. Então, abuso de fios delicados, de fios mais fininhos, de fios mais suaves. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? No vídeo que saiu ontem, a Corália Modesto me falou a respeito de um fio que tem lá em Portugal, que é um fio de viscose de bambu. Eu nunca tinha visto nem falar que existisse esse fio, mas ela me explicou. Eu pedi para ela me falar a respeito do fio, quais eram as especificações do fio. Ela me disse que ele é um fio que não tem numeração de tex, mas a informação dele é que é para uma agulha 1.75, 2 e 2 milímetros e meio. Então, gente, ele tá mais ou menos na espessura do fio Anne. Pode ser usado? Sim, Corália. Pode ser usado. É um fio, ele é um fio, o vestido vai ficar bonito, vai ficar perfeito. Esse vestido, a saia, ele tem mais ou menos na espessura do fio Anne. Então, ele pode ser usado sim, tá bom? Eu aproveitei para responder a pergunta dela, tá? E agora, para esse vestido, eu vou indicar fio Cléa Mil com 1.000 metros, 151 tex, o fio indicado certinho para vocês. Para esse vestido curto, como ele tá aqui na tela, pelo menos uns 3 novelos, para o tamanho até o 42. Acima do 42, aumenta em um novelo, tá bom? Como essa é uma semana em homenagem, como essa é uma semana inspirativa aí, para a gente se inspirar, vai é uma dica, transforme esse vestido, põe uma da comprida, faz ele longo, mas, por amor de Deus, põe um decote nas costas, tá? O vestido ser bonito, o vestido ser todo delicado assim, e não ter um decote, todo vestido merece um detalhe. Então, um belo decote nas costas, uma fenda inesperada, e isso faz a diferença, tá ok? Para fazer esse vestido, esse é o material que eu falei, aumenta um novelo para cada tamanho a mais. Se eu quiser fazer longo, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um novelo para o comprimento e um novelo para o tamanho. Por exemplo, eu visto 44, que era ele longo, então eu vou aumentar mais um novelo para o tamanho, e mais dois novelos, um novelo para o tamanho e um novelo para o comprimento do vestido. Se você for mais alta, aumenta três novelos, dois novelos para o comprimento e um novelo para o tamanho, porque também tem minhas que são bem mais altas, né? E vamos lá, isso que eu preciso, busto ou quadril, verifique qual mais largo, sempre. O comprimento do vestido daqui, de cima do ombro, até onde você quer que fique esse colete do vestido, o corpo do vestido. Isso aqui, gente, não é um babado, é um saiote. Sim, o vestido tem um saiote de crochê, e também o comprimento desse saiote de crochê. Esse vestido, ele é feito com os squares enfileirados, ou seja, eu tenho uma volta inteira aqui, os de cima vão ficar exatamente em linha reta com eles. É um square de duas, quatro, seis, de oito pontas, isso já facilita a gente montar, que fica unidinho dessa forma aqui, fazendo o corpo detalhado, delicadíssimo do vestido. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar é, posso usar fio lisa, ciganinha, princesinha e demais afins? Pode sim, vai ficar muito bonito, tá? Eu acho que só você escolher a cor certa que vai dar muito certo, vai ficar maravilhoso, gente, isso é muito fofúcho. E basicamente é isso, gente, é só você escolher o fio da sua preferência, na cor que você mais gostar, e executar o vestido, tá bom? Ah, para fazer o saiote, olha só, uma coisa que eu contei, que eu contei, o vestido, são exatamente 16 squares para fazer a volta, para esse tamanho. Se eu quiser fazer com a mesma quantidade de squares, o que eu faço, mas o vestido também é maior do que essa mocinha da foto? Você pode engrossar o fio, mas o seu square vai ficar maior, em relação ao seu tamanho, vai ficar proporcional, tá bom? Então, tente fazer da melhor forma possível. Se você achar que usando um fio mais grosso vai ficar legal, beleza, faz. Se não, faz com mais squares, gente. O desenho da montagem do square muda quando você engrossa o fio, quando você coloca mais, quando você coloca menos. Isso acontece por causa da espessura do fio. O tamanho do square vai ficar maior ou menor. Então, tem sempre que você ter esse cuidadinho na hora que você está fazendo, tá bom? Para o saiote, você vai ter a quantidade de squares dobrada, por quê? Em linha reta com essa tira que eu tenho, eu vou manter a minha tira, mas no espaço entre um square e outro, eu vou colocar um novo square para fazer o meu aumento, para fazer a minha saia, tá bom? Eu posso usar essa técnica para aumentar, dar muita largura na minha, várias carreiras dessas aumentando, dando largura na minha saia, se eu quiser fazer longo? Pode. Eu posso colocar nessa daqui, passar duas carreiras, repetir, repetir, ao invés de eu fechar aqui de um para o outro aqui, eu coloco mais um square e fazendo isso até ter a largura que eu fizer na minha saia. Mesma coisa vai valer para a manga, tá bom? Se você quiser colocar a manga completa com a manga com volume, tá ok? Agulha indicada pelo fabricante. Ah, eu queria fazer esse vestido, eu queria fazer de noivo para mim, para vestir, blá 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 blá. Põe nas costas uma tirinha de botão, até a altura da cintura. Se você quiser colocar a manga das costas, você vai desenhar e vai deixando os squares para formar o quadradinho ou o redondo das costas, como você preferir. Para não deixar os ombros caindo, a gente vai colocar tule e luz, não é só costurar a altura e luz no espaço do decote. Fica bonito, delicado, elegante e eu tenho certeza que você vai amar, tá? Me desculpem pelo outro vídeo, meus amores, foi uma falha do microfone na hora que eu estava gravando, mas consegui corrigir. Quase que eu não consegui corrigir, mas está corrigido. Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais tarde com o passo a passo. A gente vai aprender a fazer e a unir os squares, tá ok? Beijão e eu fui! Almoçar que eu tomo muito fome.